Nesse vídeo eu vou falar sobre um dos principais pontos que os investidores brasileiros gostariam de saber quando eles investem no exterior Que é toda a parte de herança e de tributação sobre herança e como é que funciona o processo de inventário O processo de passar os bens, os investimentos no exterior para os seus herdeiros brasileiros Se você gosta desse tipo de conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos E nesse canal eu falo como você monta uma carteira de aposentadoria global Investindo tanto no Brasil quanto no exterior Se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá um like porque me ajuda a entender exatamente que tipo de conteúdo você gosta Para eu fazer mais desse tipo Então bora para o vídeo, imposto sobre herança Como funciona quando o investidor falece? A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte A legislação do país que vai determinar para onde vão os bens, ou seja, quais os herdeiros têm direito a receber os bens da pessoa que morreu É o país do domicílio da pessoa que faleceu Se você é brasileiro, é a legislação brasileira, são as nossas regras e as nossas leis aqui no Brasil Que vão determinar para onde vai o seu patrimônio quando você morrer A legislação brasileira, por exemplo, determina que metade do seu patrimônio vai para os seus herdeiros obrigatórios E o resto do seu patrimônio você pode dispor, como por exemplo em um testamento Você pode dizer para quem você quer deixar o seu patrimônio, uma só metade dele pela nossa legislação brasileira E isso acontece quando você tem investimentos nos Estados Unidos ou no exterior de maneira geral O investimento que você tem nos Estados Unidos vai para o herdeiro determinado pela legislação brasileira Então na realidade vai ocorrer um processo de inventário aqui no Brasil E é isso que eu vou mostrar para você agora No Brasil ocorre um processo de inventário para determinar os herdeiros E para determinar também os impostos sobre a herança aqui no Brasil Que é um imposto estadual com uma alíquota de 4% a 8% dependendo do Estado Não tem definição na legislação brasileira se esse imposto sobre a herança Ele vai incidir sobre todo o patrimônio que a pessoa tem, inclusive ativos no exterior Ou se é só sobre o patrimônio que a pessoa tem no Estado ou no país Está um pouco confusa essa parte, especialmente em relação ao investimento no exterior Então assim, o que se sabe é que os bens que você tem no Brasil Vão ser taxados em uma alíquota de 4% a 8% Antes de passarem para os seus herdeiros aqui no Brasil Agora, se você tem ativos no exterior Na medida em que ocorreu o processo de inventário que no Brasil pode demorar esse processo Pode haver litígio, pode haver pessoas que não concordam com os herdeiros Pode ocorrer diversas coisas nesse processo Ele pode demorar bastante, às vezes anos Além do imposto tem a questão dos advogados aqui no Brasil Que podem também cobrar um valor para fazer correr esse processo de inventário E no final tem uma sentença de inventário que vai determinar para quem vão os seus bens Quando você morre, certo? Se você tem bens no exterior, o que tem que ser feito? Tem que ser feita uma tradução juramentada para o inglês No caso, estou falando dos Estados Unidos na maior parte das vezes Para quê? Para pegar todos esses dados Toda a sentença do processo aqui no Brasil E levar para os Estados Unidos em que lá ocorre um processo de probate Que na realidade também é um processo de inventário nos Estados Unidos Mas como já ocorreu no Brasil Ele vai ser muito mais rápido, muito mais barato E é só para verificar a legalidade do processo no Brasil Porque um juiz americano não pode dizer para onde vão os seus bens Entendeu? Um juiz americano não pode fazer isso Ele tem que respeitar o que um juiz brasileiro falou Porque a regra dos seus bens é a regra brasileira, certo? Então, ele vai simplesmente verificar a legalidade Vai incidir, como eu vou mostrar para você Impostos sobre a herança, sobre os bens que estão nos Estados Unidos, certo? Então, o imposto sobre a herança só daqueles bens que estão lá Esse processo, em média, demora seis meses E o custo dele é de 3% a 6% do patrimônio que você tem nos Estados Unidos Depois que ocorreu esse processo O pagamento de todos os impostos Tem a liberação dos ativos para os seus herdeiros Então, aí vai ser permitido que os seus herdeiros Tomem posse dos seus bens nos Estados Unidos, certo? Depois disso, o que acontece? Quanto é que é o imposto nos Estados Unidos sobre a herança, tá? Existe o que chama de State Tax, que é o imposto federal Que ocorre sobre todo o patrimônio que você tem nos Estados Unidos Existem também os impostos estaduais Mas como são só nove estados que têm impostos estaduais sobre a herança Eu não vou comentar sobre eles Até porque você conseguiria fazer esse processo em um estado Que não tivesse o imposto sobre a herança estadual Então, você não precisaria pagar Você só pagaria o imposto federal, que é o State Tax E sobre esse imposto, tem uma isenção de 60 mil dólares Então, se você tem até 60 mil dólares Vai ocorrer o processo de probate Que é o processo de inventário Mas você não vai pagar nada de imposto federal Acima de 60 mil dólares, o que acontece? Quais são as alíquotas? As alíquotas vão de 18% do valor de 0 até 10 mil dólares Tudo isso do que exceder 60 mil dólares Então, 60 mil dólares está totalmente livre e pode passar Do que está acima de 60 mil dólares Você vai pagar imposto majorado e progressivo Conforme mais dinheiro você tiver Então, se você tiver de 0 a 10 mil dólares Ou seja, de 60 a 70 mil dólares Você vai pagar 18% de imposto sobre a herança nessa faixa E assim sucessivamente até 40% de imposto sobre a herança Se você tiver acima de 1 milhão de dólares Além dos 60 mil que eu falei Então, na realidade, pode parecer um pouco complexo Então, eu fiz uma tabela para você ver na prática quanto é que dá Conforme essa tabela aqui Todos os valores, para simplificar, você multiplica por mil Eu só dividi aqui para ficar mais fácil Então, se por exemplo, você tiver 60 mil dólares Você não vai pagar nada de imposto alíquota é zero E aqui você vê nas diversas faixas do câmbio do Brasil Então, por exemplo, se o câmbio está 4 reais Se você tem até 240 mil reais em investimentos nos Estados Unidos Você não paga nada Se o câmbio está 5 reais para cada dólar Você não paga nada até 300 mil reais E se o câmbio está 6 reais para cada dólar Você não paga nada até 360 mil reais de patrimônio nos Estados Unidos Você vê que vai tendo uma progressão A alíquota efetiva vai aumentando proporcionalmente Até o máximo efetivo de 32,6% Se você tiver um patrimônio de 1 milhão e 60 mil dólares Por exemplo, se você tem aí um patrimônio de 500 mil reais mais ou menos Você vai provavelmente ter uma alíquota de imposto sobre herança federal nos Estados Unidos Perto aqui de 8 a 10% Se você tiver um pouco mais Se você tiver entre 600 e 800 mil reais de patrimônio Você vai ter uma alíquota aqui entre 14 e 18% de imposto sobre herança nos Estados Unidos Imposto Federal Certo? Então você vê que não é o que muita gente fala por aí Que é 40% Não é Essa aqui é a alíquota correta do que você tem que pagar de imposto sobre herança Agora o seguinte Como evitar este processo, o probate Porque você vê que já tem um custo aí do processo de 3 a 6% Que é uma coisa evitável É um processo demorado e tal Pode ter problemas, enfim Como é que se evita isso? Uma possibilidade é você na sua conta, na sua corretora Você abrir uma conta conjunta com alguém Com uma cláusula específica de Joint Tenancy with Rights of Survivorship O que é isso, Otávio? É um tipo de conta que faz com que o patrimônio que esteja naquela conta Seja uniforme conjunto das duas pessoas Não é cada um ter 50% Não é cada um ter um pedaço É os dois terem 100% Então isso significa que as duas pessoas vão ter acesso irrestrito e total àquele patrimônio Porque o patrimônio é integralmente das duas pessoas Os prós disso, porque que muita gente tem esse tipo de patrimônio nos Estados Unidos Dividido dessa forma com essa cláusula de Joint Tenancy Porque ele não tem o processo de inventário americano Não tem o probate E isso facilita muito Isso significa que se você tem essa conta na corretora E você colocou alguém dentro dessa conta com você Com essa cláusula Pode ser o seu cônjuge, a sua mulher, o seu marido Ou pode ser uma outra pessoa, o seu filho, eventualmente No momento que você morre Basta a pessoa informar para a corretora E ela tem a disposição imediata dos bens de forma integral E sem problemas Agora, o fator contra principal Que muitas pessoas são mal informadas na internet por aí É que existe sim a tributação sobre a herança Da pessoa que faleceu E essa tributação incide normalmente Conforme a tabela que eu já mostrei anteriormente Por que as pessoas confundem tanto isso? Porque nos Estados Unidos, para um americano Se o americano colocou o cônjuge dele ali Como com a conta conjunta com essa cláusula O cônjuge vai receber integralmente o patrimônio Sem pagar nada de herança Tem esse benefício para um cônjuge americano Um cônjuge que tem a cidadania americana Assim como para uma pessoa que tem a cidadania E não é cônjuge, não é ilimitado Mas o limite de isenção é muito maior Hoje ele é de 11.4 milhões de dólares Então se uma pessoa morre e deixa até 11.4 milhões de dólares Ela pode dar isso de herança para qualquer herdeiro E não paga nada de imposto sobre herança Nos Estados Unidos Por isso que muita gente confunde Mas se o herdeiro não é um cidadão americano É uma pessoa que não está sujeita A legislação tributária americana Essa pessoa vai ter que pagar imposto Normalmente sobre tudo que exceder A herança de 60 mil dólares Conforme eu falei Certo? Agora, como é que a gente evita esse imposto? Tem forma sim de evitar esse imposto A primeira forma de evitar o imposto sobre herança americano É com doações Por quê? Porque nos Estados Unidos Eles dividem os bens de duas formas Eles chamam de ou de ativos intangíveis Que são ações, renda fixa, ETFs, fundos mútuos E outros tipos de ativos intangíveis Como ações de empresas, por exemplo Que fazem com que a pessoa não pague nada de imposto Sobre doação em vida Se ela doar Então, por exemplo Se a pessoa doar uma para outra Ações, renda fixa Você não vai pagar nada de imposto para fazer isso Claro que logicamente tem um problema Porque a pessoa gostaria de poder usufruir dos bens dela Até quando morrer Mas, né? Se a pessoa entende as condições da vida dela E se ela entende Que naquela situação da vida faz sentido Ela já começar a se desfazer do patrimônio É uma saída Ela começar a doar esse patrimônio Agora, para os ativos tangíveis Entra no limite Conforme eu falei De 60 mil dólares De isenção de imposto sobre herança Então, por exemplo Ativos tangíveis Como imóveis Joias Carros Colecionáveis Obras de arte Todo esse tipo de ativo tangível Incide o imposto normalmente Para doações Não é para o imposto sobre herança Então você vê que tem doação E tem herança A doação faz essa diferença Entre ativos tangíveis e intangíveis Isso é bem importante É uma forma de Tentar escapar do imposto sobre herança Além disso Além disso, uma segunda forma De evitar o imposto É você fazer uma offshore Uma empresa offshore O que é isso, Otávio? Uma empresa offshore É você abrir uma empresa Um CNPJ Uma pessoa jurídica Em um país que tem Legislação tributária Positiva Enfim, boa Para os herdeiros Porque são países Em que não há Nem tributação sobre renda Nem tributação Sobre herança E esses países Por exemplo Os mais famosos São as Ilhas Virgens Britânicas E as Ilhas Caimã Isso é totalmente legal É totalmente normal Aparece muito na TV Só os políticos corruptos Fazendo isso Mas é totalmente normal Você fazer isso Você tem que apenas Declarar os seus bens Dessa forma, tá? Então nessa situação Eu vou explicar pra você Como é que fica Em vez de você Ter bens nos Estados Unidos Diretamente Você tem uma empresa E a empresa tem os bens Você não tem Nenhuma ação Nos Estados Unidos Você tem uma empresa Nas Ilhas Caimã Ou nas Ilhas Virgens Britânicas Por exemplo E esta empresa Que possui os bens Nos Estados Unidos Por que isso, Otávio? Porque a lei americana Que faz incidir A tributação sobre herança É quando um bem americano Quando um ativo americano Tem um proprietário Que morre Que falece Certo? Um bem Que está nos Estados Unidos E esse proprietário Falece Nesse caso Se você tem uma empresa Que não está nos Estados Unidos A empresa não morre nunca Certo? A empresa não tem Expectativa de vida Então se o titular Do bem americano Não morre Então não há O fato gerador Que a gente chama Em direito tributário Não há o fato gerador Não há o evento Que gera O imposto sobre herança Porque o proprietário Não morreu O proprietário É a empresa Certo? Mas então você pode me dizer Aí Muzo O que acontece então Se a pessoa morreu? Se o titular Da empresa offshore Morre O que acontece? Se o titular morre Simplesmente Vão ser aplicadas As regras Do país Da offshore Para ver Como é que vai ser A distribuição Da herança Dessa pessoa Que morreu E nesse caso A herança Ela é totalmente disponível A pessoa vai determinar De acordo com a empresa Que ela abriu Para onde vão os bens dela Vai incidir a lei Do país da offshore Para os bens na offshore O bem na offshore É a empresa Que está na offshore Então simplesmente A lei deste país É que vai incidir Sobre a morte Da pessoa Que tinha esses bens Certo? Aqui é importante salientar As pessoas perguntam Por que eu não posso Fazer uma empresa Nos Estados Unidos Em vez de ter uma empresa Num país como esses Por que eu não posso Ter uma empresa Nos Estados Unidos? Porque na realidade Se a pessoa morre O bem que ela tem Não são as ações E a renda fixa Que ela tem na corretora O bem que ela tem São as cotas Da sua sociedade Nos Estados Unidos São as cotas Da empresa Nos Estados Unidos E consequentemente Essa empresa Também é um bem Bem americano E como ela é um bem americano Vai incidir a lei americana Para os bens Que estão nos Estados Unidos Então se a pessoa Que é detentora Desse bem americano Que essa empresa morre Vai incidir O imposto Sobre este bem E este bem Vai ser verificado Que ele tem Um determinado valor Que são as ações Que são a renda fixa Que você tem As empresas Os ETFs E consequentemente Vai incidir o imposto Normalmente Se você só tiver Uma empresa Nos Estados Unidos Então não vale a pena Você ter só uma empresa Nos Estados Unidos Você tem que ter Uma empresa Em um país Onde não haja Essa tributação Sobre herança Agora quais são os custos Dessa operação Os custos são variáveis Porque eles dependem De vários fatores Eu vou dar aqui Os custos mínimos Para você Que eu encontrei Eu pesquisei bastante Sobre isso E eu encontrei Custos mínimos Para fazer a operação Mais enxuta possível Para você ter uma operação De um, dois sócios Em um offshore E você ter ativos Simplesmente Em uma corretora Nos Estados Unidos Mas esses custos São variáveis E variam E variam de acordo Com o número de sócios Com o valor investido Com os tipos de ativos Que você tem nos Estados Unidos Se você tem imóveis Ou outros ativos lá O custo de implementação Mínimo Que eu encontrei É por volta de 7 mil dólares E o custo de manutenção Anual Para você manter É de 2 mil A 2 mil e 500 dólares Que você tem que pagar Por ano Para ter Isso daí Essa estrutura Agora Quais são os prós De ter essa estrutura Você não tem Imposto sobre herança Porque você vai ter Um patrimônio Em um país Onde não há Imposto sobre herança Você vai ter A disposição imediata Dos bens Para os seus herdeiros Então no momento Que você morre Simplesmente Os seus herdeiros Vão ter a disposição Imediata dos bens Porque não existe Um processo de inventário Nesses países Além disso Tem a livre destinação Pelo falecido Dos bens Não existe Por exemplo Essas regras Que nem tem no Brasil Que metade Tem que ir Para os seus herdeiros Obrigatórios E metade Você é livre Para dispor Nesses países Que eu falei Offshore Em que você vai montar Sua empresa Offshore Não existe Esse tipo de regra Você pode fazer O que você quiser Com os seus bens E os contras É justamente o custo Que é esse O único contra Que existe Você pode me perguntar Será que vale a pena Abrir uma offshore No exterior Bom Vou dizer para você O seguinte Depende de quanto Você quer trocar O custo De uma offshore Pelo risco De ter que pagar Uma tributação Muito alta Eu por exemplo Não pagaria mais Do que 0.5% Ao ano Para ter uma estrutura Dessas Pelo menos agora Então por exemplo Em cima de 2.500 dólares De manutenção anual Se for 0.5% Seria então A partir de um valor De 500 mil dólares De investimento Que eu faria Mas isso sou eu Você pode achar Que vale a pena Abrir uma offshore A partir de um valor Bem inferior Ou bem superior Depende da sua situação Então é mais ou menos Isso que eu queria Passar para você Mostrar Como é que de fato Funciona um processo Quando você falece Quando você tem Investimentos no exterior E o que acontece Em termos hereditários E também Quais são as alíquotas De fato reais Que incidem Sobre a herança De pessoas que investem Nos Estados Unidos Beleza? Se você gostou Desse conteúdo Dá um like Para eu saber Que você gostou E se inscreve no canal E ativa as notificações Para não perder nada Que eu for colocando por aqui Beleza? Valeu!